A Festa do Leitão está de volta à Agda. Dias 31 de Agosto, 1, 2 e 3 de Setembro, com Excesso Dama Bárbara Tinoco Loner Johnny e Plutónio Peruca e muitos mais. Festa do Leitão Agda Porque aqui, o leitão e a música São a combinação perfeita Para as melhores noites de verão.